Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semento do Cosmo, e hoje nós vamos falar, fazer uma psicografia aqui de uma cantora, compositora, muito, como todos, fez muito sucesso, bacana. Nós vamos hoje trazer essa psicografia da Elisa Regina, e ela diz o seguinte, que sempre temos outra oportunidade. Vamos lá? Por mim, jamais teria morrido. Que lindo é o viver, para aqueles que sabem se valorizar e amar. Caí, não pude me levantar. Achei que a vida era só cantar. Não me respeitei, nem me amei. Minha vida era só cobrança. Descobri que a vida não era só cantar. Não era feliz. Nunca fui feliz. Foi quando busquei companhias perigosas, álcool e drogas. As companhias perfeitas para me esconder de mim. É, sofri. Chorei todas as dores para começar a entender que não se foge para sempre. Numa curva da vida, aqui ou ali, o nosso espelho se quebra para nos forçar a nos olharmos frente e a frente. Como é difícil nos olharmos no espelho quebrado. Parece sempre faltar um pedaço. Não do espelho, mas de nós. E vamos nos entregando-nos à dor. À procura dos nossos pedaços que fomos jogando sem saber aonde. Dói. Dói. Dói muito. Mas a dor mais doída é saber que não temos volta. Outra oportunidade, sim. Mas voltar, jamais. mais. Olha como somos insensatos. Sem noção. Sem amor para se amar. Dessa nossa irmã, né, que trouxe essa psicografia, a Elis Regina. A gente agradece do coração a essa alma, esse espírito, a Elis Regina. E agradecemos a você por essa oportunidade. Namastê.